Quatrocentos anos de silêncio. Quando se encerrou a história do Antigo Testamento, uns poucos judeus, especialmente da tribo de Judá, haviam voltado à Palestina. Zorobabel era o líder deles. Aproximadamente oitenta anos mais tarde, outro grupo havia voltado com Esdras. Eles viviam pacificamente em sua própria terra, com o templo reconstruído e as cerimônias religiosas restabelecidas. Os últimos três livros históricos do Antigo Testamento, Esdras, Neemias e Esther, nos dão a história desse período de cem anos. Período marcado pelo decreto do rei Ciro, que permitiu que os judeus voltassem para sua terra. De Neemias até o início do Novo Testamento, passaram-se quatrocentos anos. Durante esse tempo, nenhum profeta falou, nem escreveu. É por isso que estes quatrocentos anos são chamados de período do silêncio. Ao chegarmos ao ano em que Jesus nasceu, é importante que saibamos algumas das coisas que aconteceram desde os tempos de Neemias e Malaquias até aquela época. A mensagem do profeta Isaías O tema principal de Isaías é a salvação. O nome Isaías quer dizer salvação de Jeová, o Deus de Israel. Foi o profeta Isaías que apresentou Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele descreve o Filho de Deus levando o peso do pecado do mundo e conta a sua história. Depois fala do Cristo glorioso e proclama o sucesso da evangelização com a liderança espiritual do Filho do homem. Vemos que constantemente o Novo Testamento afirma que Deus falava por meio dos profetas. O período das profecias em Israel cobriu quinhentos anos, do nono ao quarto século antes de Cristo. depois as vozes dos profetas foram silenciadas até o nascimento de João Batista. O profeta Isaías anunciava vai acabar a aflição daqueles que estiverem sofrendo. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, Ele tornará famosa essa região que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão. A Galiléia O povo que andava na escuridão viu uma luz forte. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Ele se alegra pelo que tens feito como se alegram os que fazem as colheitas ou como aqueles que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bordão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os Midianitas, nossos inimigos. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas manchadas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá muito e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o princípio e para sempre. No seu grande amor, o Eterno, o Todo-Poderoso, fará com que tudo isso realmente aconteça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL